A Galinha Pintadinha Era um peru, e a enfermeira era um urubu E a agulha da injeção era a pena de um pavão A galinha pintadinha e o galo carejó A galinha usa saia e o galo paletó A galinha ficou doente e o galo nem ligou Os pintinhos foram correndo pra chamar o seu doutor O doutor era um peru, a enfermeira era um urubu E a agulha da injeção era a pena de um pavão A agulha da injeção era um pavão A agulha da injeção era um pavão